MÚSICA É, grupo ouva, tá tudo aí? Vou te ser, vou te ser De pé que eu não vou, eu gosto do Paraguai Eu já tô pra essa praça, vem pra sair com ela Tem que ficar melô, um pouco grande de calor Sem dinheiro, nem antes a sair com ela Eu preciso de uma cura, mas tem que ser meu amor Não tenho um real, vou sair na favela E assim como chegou, a porcazana me pagou O carvão já escondeu na javela Ela já me perguntou, quando eu moro eu tô gostando Se é de carro, a pé que eu vou sair com ela Não sei se alguém falou, se sou pra mim, sou credor Só tem um lugar, a vida é toda favela Vai, ela é por conta, sabe que eu sou cantor A mãe já me derruba, vem pra pegar minha vela Eu sou um atrapalhador, eu tô lá com as suas buscas Eu gasto meu amor, eu via só pra ela Sei que eu sou pobre, mas meu coração é grave, eu ia cuidar dela Eu já quero ver se ela me ama, eu vou contar de morro na favela Vai te ficar de carro, de carro, vou da while estar now Mas é de Paula seu amor, seu amor, eu vou casar com ela Chora, vamos! Música 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 Música